E aí, minha galera do Brasil, tudo bem com vocês? Estamos aqui em Munique, essa terra maravilhosa que a gente já está há quatro anos. E eu estava aqui na estação de trem que chama Leuchtenbergring, um nome bem fácil de falar. Olá, eu estava refletindo um pouquinho, assim, nesse lugar aqui, porque a gente tem aqui vários trilhos, né? E eu comecei a pensar, assim, na nossa vida, né? Porque a gente realmente tem, cada dia a gente tem diversos trilhos também que a gente pode seguir, né? E muitas vezes a gente faz um planejamento para a nossa vida, né? A gente tem uma ideia, a gente quer fazer de um certo jeito. E daí, de repente, você percebe que Deus tem uma outra ideia para a sua vida, né? E a gente começa a ver que, realmente, talvez esse caminho que eu tanto estou aqui tentando, não é mais para eu seguir esse trilho, né? E muitas vezes Deus prepara uma outra opção, uma outra proposta para as nossas vidas, né? E a gente tem que estar atento para perceber também, né? Às vezes ele tem uma amizade nova preparada para você, ele tem um relacionamento novo, um trabalho novo. Só que a gente, às vezes, é meio cabeça dura e a gente fica batendo naquela tecla e o resultado acaba sendo sempre o mesmo, né? Então, por exemplo, na minha vida, quando eu vim para cá, eu tive, assim, diversos sonhos, projetos e a gente vai batalhando e vai tentando mil coisas, né? Mas é interessante que, se a gente realmente descansar e ouvir a voz de Deus e esperar o que Ele tem preparado para as nossas vidas, pode ser que o resultado seja muito melhor, né? Só que, para isso, você precisa ter o teu silêncio. Você precisa ter paz, né? E quando você encontra esse silêncio, quando você consegue ouvir ali no íntimo aquilo que Deus quer ministrar no teu coração, daí as portas se abrem. Daí aquilo tudo que parecia complicado, começa a ficar fácil, começa a ficar tranquilo, começa a te dar paz, né? E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, né? Para você refletir, será que esse caminho que você está seguindo é mesmo o caminho que Deus quer? Ou existe uma outra oportunidade esperando por você, mas você fica ali lutando, batalhando, querendo fazer do seu jeito, né? Então, há um versículo na Bíblia que diz que há um caminho que para o homem parece bom. Mas o final dele é a destruição. Então, pense a respeito disso, ok? Deus tem um trilho maravilhoso para as suas vidas. Um grande abraço e a gente se vê em breve. Tchau!